Quando vou para o trabalho, bem cedinho de manhã Pra cumprir o meu horário e vencer em meio a fã Com a esperança em minha vida e a fé no coração Pra buscar meu alimento, meu sustento e meu pão Jesus está comigo No meu carro ou no trem ou no ônibus também No trabalho ou em casa Quando eu chamo ele, logo vem Porque Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Tudo que preciso, o impossível mesmo até Em Jesus sempre vou ter Através da minha fé Vou com Deus o ano inteiro Vou seguindo essa luz De janeiro a janeiro Eu venço é com Jesus Jesus está comigo No meu carro ou no trem ou no ônibus também No trabalho ou em casa Quando eu chamo ele, logo vem Porque Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo E nunca seri tão triste Ou num leito de hospital Quando passo pela prova Deus, porém, vê o meu mal Nesta graça e meu amor Nestas grades, nesta cama O meu Deus pode agir É porque Jesus me ama Também quer me acudir Jesus está comigo No meu carro ou no trem, ou no ônibus também No trabalho ou em casa, quando eu chamo ele, logo vem Porque Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo